Eita, eu tava mais ou menos quase 2 metros de distância até ela. E ela tava dizendo que você ia ficar mais longe ainda. Foi que eu mando o Fota Catena um pouco mais atrás. Eita, essa mulher aí é prevenida, viu Zé Gabriel? Tudo tá doendo. A gente achava que na hora de olhar lá os patimentos que a gente se aproximou, botou lá o negócio na minha cor. É. Que negócio fica meio frio, né? O negócio de estetoscópio lá. É, tem melhorar a pôr pra minha cor, né? Matou respirar. Aí já tá aqui. Aí mandou você ir pra casa. Mas aquele negócio lá de botar nas costas, a gente consegue fazer aquilo em casa, não dá não? Aquele negócio ali é só em qualquer casa. Então... É assim que... É... Só pra dar uma escutadazinha ali. É... Ainda tinha um castal recém fechado. E já tá suspeito já. Já... Já tava bem encaminhado já. Engraçado. Mal checaram... Mal chegaram aqui. Ah... Já dão suspeito. E já manifestaram o negócio. É... É... Se mudaram a cor, né? Faz meio muito sério. Será se já mudaram com o vírus? Tem vezes que acontece. Zé Gabriel, agora mudando de pau pra cacete aí, Zé Gabriel. Tem uma caldinha branca maiada ali que ela achou que eu não vi que ela era maiada, aquela filha de uma égua, tá? Não, ela achou que eu não tinha visto, mas eu digo, eu vou atrás que eu sou bruto. Tu sabe que nós é bruto, né, Zé Gabriel? Pois ela achou que ia escapar. Ela tá escapando, Zé Gabriel, mas é por pouco tempo. Pelas minhas contas, daqui a mais ou menos um minuto e meio, assim, não chega nem a dois direito, Zé Gabriel. Eu consigo enxergar as costelas dela. Tu quer ver como que é, Zé Gabriel? Olha lá, ó. Uma maiada pro menino que gosta lá, ó. Olha lá, eu disse pra vocês... Calma que ela vai... Ela saiu de um pau e vai pra outro, Zé Gabriel. Calma aí. É aquela ali, ó. O menino tá achando que é brincadeira, mas eu botei uma bala só que era pra não errar. Às vezes cê bota um bocado de bala e fica atirando muitas vezes, né? Eu mirei mais ou menos no rumo dela assim, Zé Gabriel. Ô Leonardo Moraes, meu rei, bem-vindo. Já colocou ele. Pois quando eu ia apertar o dedo, ela saiu correndo. Eu falei, não, ela tá muito branca Aquela bicha ali Pra quem é normal Vinha atrás, Gabriel, vinha atrás Pois agora eu olhei certinho Era ela no pé do palco Quando eu fui mirar, ela deu uns passos pra frente Eu virei pro outro lado Ali mais pra esquerda Confirmei que era ela E arrochei o dedo Tá morrido, Gabriel? Morreu, tá aqui, tá aqui Mais uma maiadinha Daquelas bem maiadas mesmo Olha aí, ó Olha que bicha, Zé Gabriel Uma fêmeazinha maiada Que tu acha dela ser uma maiadinha Que tu acha dela ser uma maiadinha Essas horas da tarde Na hora que nós vai fechar a sala Que tu diz? Tá bom, no final Foi, foi bem no final Só tem mais uma que eu atirei ali No final é que aparecem os melhores Eita Ai, ai, ai Deixa eu trazer a zuleia Dessa bicha pra esse cava Eu acho que esse cava Não quer pegar bem nas orelhas dela, não Fica ai, o filho de quem? Não, 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 não Calma ai, tá faltando um detalhezinho De pouca coisa, Zé Gabriel Pronto Esse aqui tá até com a máscara de Jay's aqui, ó Tome, vou taxidermizar sim Nós é bruto, negado Edvaldo, chegou bem na hora, Edvaldo, ó Bem na hora da pintada, cara Bem-vindo, bem-vindo aí Tá vendo, galera? Vocês viram, ó Pare e...